No início de tudo, havia apenas o caos. Todos os elementos daquilo que formaria o universo já existia, mas se encontravam completamente misturados, formando um enorme vazio de sentido. Este período caótico original perdurou por muitas eras. Foi quando deste caos primordial surgiu Gaia, a Mãe Terra, uma deusa que tinha como sua principal característica sua extrema fertilidade. A deusa Gaia daria origem ao nosso planeta e passaria a personificar a Terra, que recobre todo o nosso mundo. A deusa daria origem a diversas divindades primordiais, como Pontos, o mar, e Órias, que seria a divindade das montanhas. Gaia também daria origem ao deus Urano, um ser supremo que personificaria o céu e, por isso, reinaria sobre todas as coisas. Urano desposaria Gaia, tornando-a sua esposa. Durante a noite, Nix, a deusa noturna, que também emergiu do caos, cruzava os céus todos os dias, recobrindo o mundo com seu manto negro. E ao anoitecer, Urano e Gaia se uniam. E não demorou muito para que os frutos dessa união começassem a emergir. Gaia daria luz a criaturas de aparência tenebrosa. Estes eram os Hecatônquiros, monstros de sem braços e diversas cabeças. E também haviam ciclopes, poderosos seres com um único olho no centro da testa. Urano e Gaia também dariam origem a uma nova geração de deuses. Estes seres de imenso poder ficariam conhecidos como titãs. O deus celeste, ao ver a poderosa prole que gerou, começou a temer ser destronado por eles. E por isso, decidiu que algo deveria ser feito. Urano arremessou todos os seus filhos no Tártaro. Um lugar sombrio, que ficava nas profundezas da terra. Aprisionados e revoltados, os titãs batiam com violência nas paredes do Tártaro, tentando escapar. Eles estavam aprisionados, no ventre de Gaia. E a revolta de criaturas tão poderosas causava uma intensa dor em sua mãe, que sofria um desconforto terrível. Gaia, não suportando mais aquela situação, decidiu conspirar contra seu marido. A deusa pediu para que um de seus filhos se apresentasse para destronar Urano. Mas todos os titãs se encolheram, menos Cronos, o mais ambicioso de todos os titãs, que se achava estar à altura de tal tarefa. Cronos ganhou uma foice de diamante. E com esta arma, rumou para os céus. Já na morada celestial do Deus Urano, Cronos se deparou com o Deus Supremo dormindo sobre uma nuvem. Com um golpe certeiro de sua foice, o titã castrou seu próprio pai. O grito de dor de Urano pôde ser ouvido em todo o universo. O céu se tingiu de vermelho escarlate, graças ao sangue de Urano. O testículo de Urano foi jogado no oceano e devido a sua capacidade fertilizadora, várias divindades surgiram das águas. Entre elas, estava Afrodite, aquela que seria considerada a mais bela das deusas. Cronos retornou triunfante e libertou seus irmãos titãs aprisionados. Como o grande herói da revolta, ele foi aclamado como o novo senhor supremo do universo. Cronos não libertaria os Hecatônquiros nem os Ciclopes, pois os considerava muito perigosos e, por isso, eles permaneceram no Tártaro. Após as comemorações da vitória, o novo soberano foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe revelou uma terrível profecia. Ele disse que, assim como seu pai, que foi destronado por um rebento infame, ele também cairia do alto do trono supremo. Derrubado por seu próprio filho, e encontraria seu terrível destino. Cronos reinava soberano sobre o universo, após destronar seu pai e libertar os titãs. Assim como Morano, seu pai, Cronos dá início a um reinado tirânico sobre o mundo, e com o apoio dos titãs, não havia quem o desafiasse. Mas apesar de deter o poder supremo, o titã era atormentado pela maldição invocada por seu pai, que dizia que um de seus filhos seria responsável por sua queda. Cronos estava disposto a fazer qualquer coisa, para impedir que este destino se cumprisse, custe o que custar. O titã tinha como esposa a Titane de Reia, uma divindade amorosa e adorada por todos. Não demorou muito, até a rainha dos titãs ficar grávida de sua primeira filha, o que despertaria em Cronos o seu lado mais monstruoso. Reia, traria a luz um novo tipo de divindade, que parecia superior à geração que os precederam. Cronos então pediu, para segurar a sua primeira filha, seu nome era Hestia, uma das divindades mais amáveis que um dia existiria. Mas nos olhos da criança, Cronos vislumbrou seu terrível futuro. Um impulso hediondo, fez com que o titã devorasse sua filha. Cronos passou a roubar dos braços de sua esposa, seus filhos recém-nascidos. A mãe esperneava, tentando impedir que o tirano devorasse mais um de seus filhos. Em vão, ela implorava, mas não conseguia amolestir o duro coração do titã. E assim, um filho após o outro, era devorado. Mas Reia prometeu a si mesma, que não permitiria que aquele monstro devorasse mais nenhum de seus filhos. A rainha estava novamente grávida, e desta vez, ela tinha um plano para salvar seu bebê de seu terrível marido. Reia se esconderia em uma gruta, na ilha de Creta, onde pretendia ter seu filho longe do alcance de Cronos. Lá, ela daria a luz a uma belíssima criança, detentora de poderes incríveis. Reia sentia que as senhoras do destino haviam ter sido um destino glorioso para seu filho, que recebeu o nome de Zeus. Reia deixou seu filho aos cuidados das ninfas e dos curetes, que batiam com força em seus escudos para abafar o som do poderoso choro do bebê divino. A rainha então enrolou uma pedra com um manto e o levou até seu marido. Cronos já aguardava para devorar mais uma criança, e recebeu de Reia o falso bebê. Cronos engoliu a pedra sem pestanejar, enquanto a rainha caía no chão e chorava. Mas desta vez, as lágrimas não eram de tristeza, mas sim de emoção, por conseguir salvar a vida de seu filho. Na ilha de Creta, Zeus era amamentado com o leite da cabra almatéia, e a cada dia que se passava, ele se tornava mais forte. Zeus era informado de tudo o que acontecia pelo mundo por uma poderosa águia, que se tornaria sua ave sagrada. O Deus cresceu, e se tornou uma divindade poderosa, e enfim, ele estava pronto para fazer seu destino se cumprir. Já adulto, Zeus receberia a inesperada visita de Métis, uma sábia divindade, que trazia consigo um presente que seria decisivo em sua empreitada. Métis contou a Zeus sobre o terrível destino de seus irmãos, que estavam aprisionados no estômago do Titã, mas fazendo uso daquela poção, Zeus poderia libertar os demais deuses. O Deus, disfarçado, se dirigiu ao Monte Otres, a fortaleza dos Titãs. Lá, ele ofereceu a poção a Cronos como oferenda, dizendo que tal bebida se tratava de uma iguaria deliciosa. Cronos se sentia invencível, e não acreditava que alguém ousaria tramar contra ele, e por isso, aceitou a poção. O Titã entornou toda a solução, que realmente tinha um sabor diferenciado, mas não demorou para que Cronos começasse a se sentir enjoado. O poderoso Titã vomitou todos os seus filhos. Hestia, Hera, Deméter, Hades e Poseidon. Eles já estavam adultos, e com desejo de retribuição, Cronos também expeliria a pedra, usada para enganá-lo. Com seus poderosos irmãos ao seu lado, Zeus estava finalmente pronto para liderar a revolta que mudaria o destino do universo. Após libertar seus parentes do estômago do Titã Cronos, Zeus guiou seus irmãos até o topo da montanha mais alta da Grécia. Esta ficaria conhecida como Monte Olimpo. Lá ficaria o quartel-general dos deuses rebelados, que lutariam contra a tirania dos titãs. Do alto de seu trono no Monte Otris, Cronos convocaria todos seus aliados titãs para a grande batalha que se seguiria. O exército de Cronos tinha como general o poderoso Titã Atlas, que lideraria, a partir da linha de frente, os ataques aos deuses olímpicos. As planícies da região da Tessália se tornariam um campo de batalha para o grande choque entre os exércitos de deuses e titãs. Logo no início dos combates, os titãs começaram a se impor sobre os deuses olímpicos, devido ao seu imenso poder físico. Zeus, sabendo do poderio do exército dos titãs, buscou reforços no Tártaro. Ele libertaria as estranhas criaturas de um olho só, conhecidas como Ciclopes. Eles eram artífices incríveis e, por gratidão, forjaram armas e equipamentos formidáveis para os deuses. Zeus, receberia seus famosos e poderosos relâmpagos. A Poseidon, foi dado um majestoso tridente, capaz de criar terremotos e maremotos. E a Hades, foi lhe dado o elmo do terror, que lhe dava o poder da invisibilidade. Munidos de seus novos armamentos divinos, os deuses conseguiram fazer frente aos enormes titãs. O exército de Cronos, arremessava montanhas inteiras contra os deuses. A batalha entre deuses e titãs, já durava quase dez anos de intensos combates corpo a corpo. E a balança, parecia pender para o lado dos titãs. Zeus decide apelar para seu último recurso. E liberta do tártaro, os temíveis Hecatônquiros, que eram gigantescas criaturas, de cem braços e cinquenta cabeças. As hediondas criaturas tiveram um impacto decisivo para a virada da guerra. O exército de titãs entraria em pânico, após se deparar com aquelas grotescas criaturas. Mas Zeus ainda tinha contas a acertar com seu pai. Ele concentraria todo o seu poder em um único e poderoso raio. E o arremessaria contra a cabeça de Cronos. O impacto do relâmpago foi tão poderoso que fez todo o universo tremer. Os titãs, enfim, estavam subjugados. E toda sua tirania seria punida com castigo exemplar. Cronos e seus aliados foram condenados a uma existência perpétua no tártaro. Tendo os Hecatônquiros como seus carcereiros. Zeus havia guardado um castigo especial para o titã Atlas, que havia liderado as tropas titânicas. Ele foi condenado a sustentar o peso da abóbada celeste em seus ombros. Por toda a eternidade. Os deuses olímpicos agora reinavam supremos. E sob o comando de Zeus, uma nova era de ordem teve início no universo. No início dos tempos, uma grande guerra entre seres divinos eclodiu. Deuses de gerações distintas lutavam pelo poder supremo sobre o universo. Os deuses mais antigos eram conhecidos como titãs, divindades de grande tamanho e poder. E tinham o titã Cronos como seu soberano. Ele reinava sobre o universo de forma tirânica, desde que castrou seu pai com uma gloriosa foice. E lhe usurpou o poder. Fortificados no alto do mundo olímpico, o poderoso Zeus e seus irmãos combatiam a tirania dos titãs. Nas forças olímpicas, os ciclopes produziam artefatos poderosos para auxiliar os deuses na guerra contra os titãs. Zeus foi presenteado com poderosos raios. Poseidon recebeu seu glorioso tridente. E a Hades foi entregue o elmo do terror. A guerra entre deuses e titãs ficaria conhecida como Títano Maquia. E por dez anos, as divindades lutaram em acirradas batalhas. Zeus desceu até as profundezas do Tártaro. Pois lá estavam aprisionados os poderosos Hecadonqueros, criaturas de inúmeros braços e diversas cabeças. Estes seres eram irmãos dos titãs. Mas até mesmo eles temiam seu poder. E por isso, os mantiveram aprisionados no Tártaro. Mas Zeus rompeu as correntes que prendiam as criaturas. E elas se comprometeram a lutar ao lado dos deuses. Com a ajuda inestimável dos Hecadonqueros, os olimpianos conseguiram fazer a balança do conflito pender ao seu favor. Com o auxílio de seus irmãos, Zeus conseguiu subjugar Cronos. E conseguiu pôr de joelhos aquele que era considerado o mais poderoso dos titãs. O exército derrotado foi enviado para o Tártaro. Onde os titãs cumpririam uma pena perpétua. Zeus exibiu a todos a lentária foice de Cronos. Tal ato mostrava de forma indubitável que ele era o novo governante do universo. Mas Zeus desejava por um fim. Aos reinados tirânicos em que o mundo esteve exposto. E por isso, chamou Hades e Poseidon para uma reunião. Zeus partilhou parte de seu grande poder com seus dois irmãos. Hades exerceria soberania sobre o submundo. A região para onde os espíritos dos homens se dirigiam após a morte. A Poseidon foi entregue o domínio dos mares e oceanos. E de seu palácio submarino, ele regeria o mundo marino. Já Zeus reinaria sobre os céus. E do alto do Monte Olimpo, o Deus Supremo interaria sobre o universo. Após a grande vitória sobre os titãs, os deuses construíram um glorioso palácio no alto do Monte Olimpo. Que seria considerada a morada dos deuses. Com o tempo, novas divindades foram se juntando aos olimpianos originais. Cada um com seu papel específico. Foram ajudando Zeus a estabelecer a ordem sobre o mundo. Mas nas profundezas da terra, uma terrível força do caos estava sendo gestada. E seu único propósito era por fim ao reinado dos deuses olímpicos. Gaia. A mãe terra estava concedendo uma criatura de poder imensurável. Como retaliação aos deuses. Que aprisionaram seus filhos titãs no Tártaro. Este monstro de poder imensurável ficaria conhecido como o tifão. A terra se abriu. E um poderoso grito emergiu das profundezas da fenda. Espalhando o terror no coração de todas as criaturas do oceano. Que testemunharam tal cena. A enorme besta causava destruição por onde passava. E o caos começava a se espalhar. Poseidon não permitiria que tal desordem tomasse conta de seu reino. Poseidon, ao ver seu templo destruído, foi tomado por uma fúria desmedida e atacou a criatura. O deus dos mares mediu forças com a besta e percebeu o quão poderoso era aquele oponente. Poseidon arremessou seu tridente contra o peito da criatura. E a força do poderoso pacto a jogou para longe. O glorioso deus dos mares tinha a besta aos seus pés. E disse que esse era o destino daqueles que ousavam desafiá-lo. Mas ficaria perplexo ao ver a besta se levantar e contra-atacar. O deus foi agarrado por um dos tentáculos do monstro, que o martelou diversas vezes contra o chão. O monstro arremessaria o corpo inerte do deus para as profundezas do oceano. Para a sorte do deus, ele foi resgatado por Delfim, seu leal golfinho, que o levaria para longe do combate. Do alto do Monte Olimpo, os deuses observavam a destruição do monstro se expandir, conforme ele chegava à superfície. Os deuses Apolo, Ares e Ártemis se armaram e partiram para enfrentar a criatura. Os deuses gêmeos fustigaram a besta com suas flechas, mas seus tiros pareciam causar pouco efeito. Mas se aproveitando da distração causada por seus irmãos, Ares saltou sobre as costas de Tifão e enterrou sua lança na fera. Tifão agarrou Ares e o arremessou violentamente contra Ártemis, levando os dois deuses ao nocaute. O monstro arrancou a lança de Ares, que atravessava seu corpo, e a arremessou contra o deus solar, transpassando o ombro de Apolo. O trio divino havia sido facilmente derrotado, e agora o monstro se dirigia ao seu objetivo, o Monte Olimpo. E nada parecia capaz de deter. Tifão, o monstro gerado por Gaia, já havia derrotado quatro dos deuses mais importantes da mitologia grega, e se dirigia de forma imparável rumo ao Monte Olimpo. Em pânico, as divindades fugiram da morada celestial, se disfarçando de animais, e se refugiariam no Egito. Na terra dos faraós, os deuses em forma de animais tiveram sua divindade reconhecida, e passaram a ser adorados como deuses. No alto do Olimpo, somente Zeus e sua filha Atena ficariam para enfrentar Tifão. A besta jorrava jatos de chamas. Atena corajosamente investiria contra o monstro, buscando acertar o coração de Tifão, mas ela seria agarrada em pleno ar, e arremessada contra as pilastras. Como retaliação, Zeus dispararia, um de seus poderosos raios, mas ficaria incrédulo, ao assistir a besta bloquear o ataque com facilidade. O contra-ataque de Tifão foi violento, fazendo Zeus beijar o chão. Mas enquanto Zeus tentava se reerguer do poderoso golpe, ele vislumbrou a foice de Cronos, a arma capaz de matar um deus. Zeus empunhou a arma de seu pai, e partiu decidido a dar um fim em Tifão. O deus cortou os tentáculos, que tentavam bloquear seu caminho, e agora seu objetivo, era cortar o pescoço do monstro. Tifão esquivou do golpe por um triz, e desferiu um poderoso contra-ataque. Zeus ferido, tentou alcançar a foice de Cronos que havia caído, mas Tifão tomaria para si a posse da arma divina. O monstro pensou em devorar Zeus, mas ter tal divindade como o troféu, seria um prêmio muito maior. O monstro agarraria o senhor dos deuses olímpicos, e começaria a arrancar seus tendões, fazendo uso da foice de Cronos. Ele arrancou um a um os principais tendões de Zeus, o deus supremo, e estava completamente derrotado. E Tifão se regogizava com sua vitória. Sem seus tendões, Zeus estava completamente indefeso. Tifão deixaria sua forma bestial para trás, e para assumir seu novo posto como usurpador, ele assumiria uma forma mais nobre. Tifão encarregaria sua esposa Echidna, a mulher serpente, a missão de vigiar a caixa que guardava os tendões de Zeus. Enquanto Deus ficaria acorrentado de forma humilhante a um pilar. Mas Zeus ainda contava com alguns aliados. Pan, o deus silvestre, e Hermes, o deus mensageiro de pés ligeiros, Planejavam resgatar os tendões de Zeus. Eles aguardariam um melhor momento, para tentar resgatar o Senhor do Universo. Eles esperaram, até que Echidna finalmente ficasse sozinha. Com seu poderoso grito, que é capaz de gerar pânico no mais corajoso guerreiro, Pan levou Echidna a um estado de confusão. Enquanto Hermes usou de toda sua velocidade para roubar a preciosa caixa. Enquanto Pan tentava distrair a mulher serpente, Hermes correu até Zeus para libertá-lo. Hermes romperia as correntes que aprisionavam seu pai, e lhe devolveu seus tendões. Tudo que Zeus queria agora, era ter sua revanche contra Tifão. A notícia de que Zeus havia escapado, não demorou para chegar até Tifão. E ele ficaria furioso, ao saber da fuga de seu prisioneiro, inseguro quanto a seu destino. Ele decidiu visitar as Moiras, as damas que teciam o destino dos homens e deuses. Elas lhe revelariam, que seu reencontro com Zeus era iminente. E que se nada fosse feito, sua derrota seria inevitável. As Moiras lhe ofereceram um fruto, lhe dizendo que se tratava de uma iguaria mágica, que aumentaria seu poder. Movido por sua ganância por mais poder, Tifão comeu o fruto sem antes refletir. Pois Tifão não sabia, que as Moiras odiavam tudo que o monstro representava. Já que ele era um agente do caos, enquanto elas eram defensoras da ordem. E por isso, elas envenenaram o fruto oferecido a Tifão. Tifão passou a se sentir mal, e parte de seu enorme poder se esvaiu. Foi quando Zeus surgiu, para o empate derradeiro. Zeus sabia, que o futuro do universo estava em jogo. E ele daria tudo de si, para preservar o mundo como conhecemos. O deus e o monstro, mediram forças. E graças ao fruto das Moiras, Zeus e Tifão lutavam em igualdade, de força e poder. Mas a coragem do monstro ficou abalada, ao perceber que ele não tinha mais superioridade sobre seu inimigo. Enquanto a confiança de Zeus só crescia, ao ver o olhar do monstro ser tomado pelo medo. Tifão percebeu que sua vitória não aconteceria por meio de uma luta justa. E por isso, assumiu sua forma colossal. E seu poderoso rugido, fez todo o universo tremer. Zeus desviava de um ataque após o outro. E Tifão se frustrava cada vez mais, após se desviar de mais um ataque. Zeus concentraria sua energia em um poderoso raio. Tal ataque, jogaria um monstro para longe. O momento para o golpe decisivo se revelou. Zeus concentraria o poder de 100 raios em um único ponto. O monstro gigantesco tombou derrotado. Mas ele, assim como os deuses, era imortal. Por isso Zeus daria uma amostra de toda sua força. Ele ergueu uma enorme montanha. E jogou sobre a criatura derrotada. Que agora estaria aprisionada. Os deuses olímpicos retornariam do Egito. E se ajoelhariam perante o trono de Zeus. O deus que derrotou as forças do caos. E impôs a ordem no universo. Sob a gigantesca montanha, na ilha da Sicília. O monstro Tifão permanece aprisionado. E em seus momentos de fúria no cárcere. A besta faz a montanha cuspir fogo e lava. Este enorme vulcão, hoje é conhecido como Etna. Um dos vulcões mais ativos do mundo. E milhares de anos depois desta disputa. Ainda é possível contemplar a fúria de Tifão. Poseidon, o deus dos mares. É uma das mais poderosas divindades da mitologia grega. Do alto de seu trono, em seu palácio submarino, ele exerce todo o seu poder sobre os sete mares. Juntamente com seus irmãos, Zeus e Hades, ele derrotou Cronos e seus titãs. Durante a famosa Titanomaquia, mais conhecida como a Guerra dos Titãs. A Poseidon foi entregue o domínio dos mares. Hades reinaria no submundo, enquanto Zeus reinaria sobre o céu. O deus dos mares era muito temperamental. E em seus acessos de fúria, eram gerados terremotos e maremotos. E assim, aqueles que se aventuravam no mar, poderiam estar tomando um caminho sem volta. Zeus, preocupado com a estabilidade dos mares, acredita ter encontrado uma solução para amenizar os surtos de ira de Poseidon. O deus dos mares precisava de uma esposa. O Senhor do Olimpo pediu a Nereu, uma antiga divindade marinha em declínio, que cedesse uma de suas belas filhas para se casar com Poseidon. Ele se sentiu honrado em ter uma de suas descendentes reinando sob os mares. Poseidon foi informado que Nereu concederia uma de suas filhas para se casar com Deus. A beleza das filhas de Nereu era lendária. E por isso, Poseidon partiu às pressas para conhecer sua futura esposa. As Nereidas, filhas de Nereu, foram apresentadas ao deus dos mares para que ele escolhesse sua nova esposa. Elas eram belíssimas ninfas marinhas. Uma mais bonita que a outra. Mas uma em especial chamou a atenção de Poseidon. Seu nome era anfitrite. Seu cabelo negro como a noite, a destacava entre as demais. Ao vê-la, Poseidon já sabia quem seria sua nova esposa. O deus partiu confiante e com um olhar luxurioso para desposar a bela ninfa marinha. Contudo, a inocente Nereida ficou encabulada com a investida de Poseidon. E fugiu para a escuridão das profundezas do oceano. Poseidon passou a buscar por anfitrite por todo o oceano. Mas não teve sucesso. A desilusão amorosa do deus o tornou ainda mais mal-humorado. Zeus não suportava mais aquela situação. E impaciente, obrigou que Dóris, a mãe de anfitrite, revelasse o paradeiro de sua filha. Ela, sem alternativa perante o deus supremo, revelou onde sua filha se escondia. Poseidon, com receio de assustar a ninfa novamente, enviou seu leal golfinho para convencer a Nereida a se encontrar com Poseidon. Anfitrite se rendeu aos argumentos de tão graciosa criatura e decidiu retornar e dar uma chance ao deus dos mares. A Nereida se tornaria a nova rainha dos mares. E como reconhecimento pelos serviços prestados a Poseidon, Delfim, o golfinho, foi transformado em uma constelação. E até hoje, é possível ver o seu brilho durante as noites estreladas. Da união de Poseidon e Anfitrite, nasceu o tritão. Um deus metade homem, metade peixe. Ele exerceria a função de mensageiro de Poseidon e se tornaria seu herdeiro. A princípio, o plano de Zeus parecia ter funcionado. Os mares ficaram mais tranquilos e menos perigosos. Mas nem todo o charme de sua esposa era capaz de conter a índole mal-humorada do deus dos mares. No início dos tempos, Zeus, o deus supremo do Olimpo, havia se consolidado como o senhor supremo do universo. Mas antes de ter a deusa Hera como sua rainha, Zeus havia tido outra esposa. Existia uma deusa, que era tão bela quanto sábia. Seu nome era Metis. Ela era filha do titã Oceano e ajudou Zeus a libertar seus irmãos do ventre de Cronos durante a titanomaquia. Zeus estava enfeitiçado por tão preciosa divindade e queria tomá-la como sua esposa. Mas a deusa resistia às investidas do deus. Metis tentava fugir de Zeus de todas as formas. Mas o deus era persistente. A deusa detinha o poder da metamorfose e podia se transformar naquilo que desejasse. E fazendo uso deste poder, ela tentava escapar de Zeus. Mas Metis não conseguiria escapar de Zeus para sempre. Zeus prepararia uma emboscada para a deusa disfarçada. O senhor dos trovões saltou sobre Metis e agarrou. A deusa não tinha como escapar dos poderosos braços de Zeus e se sujeitou à sua vontade. Com a astuta deusa ao seu lado, o reinado de Zeus parecia mais próspero. E o deus se mostrava mais capaz de domar todo o caos que reinava no mundo desde os tempos primordiais. Porém, em uma visita de Gaia, que é a deusa primordial que personifica a terra, lhe foi revelado um terrível presságio. Gaia disse a Zeus que sua esposa lhe daria duas crianças. A primeira será uma menina que igualará ao pai em força e sabedoria. Mas o segundo será um menino que se tornará mais forte que o pai e lhe tomará o poder. Zeus temia ter o mesmo destino de seu pai, o titã Cronos, ou de seu avô, o deus Urano, que foram destronados por seus filhos e inspirado em seu pai. Zeus elabora um plano para que este presságio não se torne realidade. Zeus solicita que Metis lhe dê uma amostra de seu poder de metamorfose e pede para que ela se transforme em uma gota d'água. Logo em seguida, o deus engoliu sua esposa, para que assim ela não tivesse a chance de dar à luz ao ser que o destronaria. Após engolir sua mulher, Zeus passa a incorporar os dons da deusa Metis. Ele agora passa a ser um deus muito mais sábio, justo e menos impulsivo. Mas o que ele não sabia é que ela já estava grávida. O tempo passa e o poderoso deus começa a sentir dores de cabeça terríveis. Ele sentiu uma dor desesperadora. Sua cabeça parecia que iria explodir. Zeus, desesperado, ordena que alguém abra sua cabeça e retire de dentro o motivo de tamanha dor, pois ele não suportava mais tamanho suplício. O titã prometeu, golpeia a cabeça de Zeus com um machado. Uma forte luz começa a sair da fenda aberta na cabeça de Zeus. Foi quando uma figura feminina começou a abrir espaço para sair da cabeça do deus. E assim, da fenda aberta na testa de Zeus, emergiu a deusa Atena, com suas armaduras e armas, e já completamente adulta. Zeus ficou orgulhoso de dar à luz a tão formidável criatura, que por ter herdado a inteligência da mãe, Atena passaria a ser conhecida como a deusa da sabedoria. Ela também era considerada a deusa da guerra estratégica. E por isso, seus confrontos com Ares, o deus da guerra, seriam inevitáveis. Métis permaneceu no estômago de Zeus. E assim, a profecia do segundo filho do casal, jamais se realizou. Atena se mostrou uma deusa valente, pura, justa e sábia. E por isso, era considerada a filha favorita de Zeus. O jardim das espéredes era considerado um dos locais mais belos da terra. E era lá que a bela deusa Hera vivia antes de conhecer Zeus. O deus do trovão se apaixonou pela deusa. Mas esta, sabendo da fama de mulherengo de Zeus, repeliu suas investidas. Mas o grande deus não desistiria de sua nova paixão. E elaborou um plano para conquistá-la. Ele tomou a forma de uma pequena ave, conhecida como Cuco. E fez cair uma forte chuva. A deusa ficou com pena ao ver aquela pequena ave, encharcada e com frio. E para confortá-la e esquentá-la, Hera a aconchegou junto ao seu corpo. Mas Zeus, em forma de ave, aproveitou desta situação para se unir com a deusa. Após esta união, Zeus e Hera decidiram promover uma festa de casamento grandiosa. Na qual todas as divindades seriam convidadas. A Hermes, o deus mensageiro, foi incumbida a tarefa de convidar todos os deuses e divindades menores para o casamento divino. Os convidados começaram a chegar. E nenhuma deidade teve a audácia de se negar a ir ao casamento do deus do universo. Somente a ninfa Quelone, conhecida por sua preguiça e vagarosidade, ainda não havia chegado. Como Hermes foi o responsável por entregar os convites, ele temia ser responsabilizado pela ausência da convidada. E por isso, o deus foi ver o que estava acontecendo. Hermes chegou à casa da ninfa e começou a procurá-la. Ele encontrou a ninfa dormindo e questionou o motivo dela não estar na festa. A ninfa respondeu que já estava indo e que ele não precisava se preocupar. O deus ligeiro retornou rapidamente para a festa. Enquanto Quelone decidiu dormir só mais cinco minutinhos. Bem mais tarde, ela desperta e lentamente ela se dirige à festa. Dando um passo mais lento que o outro. Sua preguiça era colossal. Ela preferia estar em sua cama naquele momento. No meio do caminho, ela se depara com os convidados já voltando da festa. E por isso, decide voltar para casa. Já que provavelmente a festa já teria terminado. E ela não queria se cansar à toa. Como Hermes previa, acabou sobrando para ele a responsabilidade pela ausência da ninfa. Nem Zeus, nem Hera acreditavam que Quelone seria capaz de tamanha desfeita. Enfurecido por levar a culpa, Hermes decidiu fazer uma nova visita a Quelone. Enquanto isso, Quelone tirava mais um de seus tradicionais cochilos, boiando na lagoa que ficava em frente à sua casa. Ao ver aquela cena, o sangue de Hermes ferveu. Ele ergueu a casa de Quelone do chão e decidiu punir a ninfa indolente. Você detesta ficar longe de sua querida casa, não é? Então, de agora em diante, terá que carregá-la para onde for. O Deus arremessou a casa sobre a ninfa, que boiava nas águas. Depois do grande impacto, Quelone finalmente emergiu. Mas agora, ela tinha a aparência de um réptil. A ninfa castigada agora tinha que carregar sua casa em suas costas. Mas o que não mudou foi sua preguiça e vagarosidade. Havia uma região na Grécia Antiga, que hoje conhecemos como Ática. Lá reinava Cécrópia, um ser que nasceu da própria terra e que tinha cauda de serpente e tronco de homem. Sobre seu domínio, estava florescendo a cidade de Cécrópia. Ela era cercada pelos mares e, por isso, a pesca era um elemento essencial nessa sociedade, pois do mar era retirado grande parte do alimento daquele povo. Devido a sua dependência do mar, o culto a Poseidon era muito forte na região. O Deus dos mares nutriu o desejo de ter uma cidade que fosse dedicada a glorificá-lo. E, por isso, ele se dirigiu à cidade. Povo de Cécrópia, consagrem essa cidade ao Senhor dos mares e terão o oceano como seu quintal. Seu povo sobrepujará todos os demais povos enquanto estiverem no mar. Mudem o nome da cidade para Poseidônia e, assim, receberão minha graça. O Deus bate com seu tridente no chão e faz brotar uma fonte de água salgada. Este é meu presente para vocês. Antes de partirem para o mar, se ajoelhem perante a fonte e ela indicará se é seguro navegar. Eis que um forte clarão interrompe a fala de Poseidon. Em meio à forte luz, era possível ver a silhueta de uma figura feminina. Esta era Atena, deusa da sabedoria e da guerra estratégica. A deusa também desejava o posto de padroeira da cidade. E, assim, ela se dirigiu à multidão que já se encontrava admirada pela visita de Poseidon e que agora estava perplexa ao ver tão majestosa a divindade. Ela disse que se os cidadãos da Ática a escolhessem como protetora da cidade, a beleza e a sabedoria iria frutificar nesta região. As artes e ciências se desenvolveriam como em nenhum outro lugar do mundo. A deusa, então, fincou sua lança no chão e do buraco nasceu uma belíssima oliveira. Atena disse que sabia o quão árida era a terra que rodeava a cidade. Mas com aquela planta, eles poderiam retirar de seus frutos seu alimento. Além de poderem usar o óleo de oliva para afastar as trevas e aquecer suas casas. O povo ficou maravilhado com o presente. Cécrupe, temendo que sua escolha enfurecesse o Deus que fosse preterido, achou justo que a população da cidade decidisse qual Deus pretendia honrar. Os homens viviam do mar e, por isso, todos votaram em Poseidon. Já as mulheres que viviam na terra julgavam as dádivas de Atenas superiores. Como haviam mais mulheres do que homens na cidade, a vitória foi dada à Atena. Poseidon ficou furioso e não aceitou a decisão da multidão. Ele disse que só havia um jeito honrado de decidir essa disputa. Ele se colocou em posição de batalha e chamou Atena para um duelo. Poseidon era um dos deuses mais poderosos que existia e confiava que Atena não seria páreo para ele. Mas a corajosa deusa não sentia temor em seu coração e se preparou para o confronto. A batalha entre os dois deuses teve início e eles mediram suas forças. Mas a disputa foi interrompida por um relâmpago de Zeus, que disse que levaria a contenda ao conselho dos deuses do Olimpo e lá seria decidido o destino da cidade. No Monte Olimpo, os grandes deuses se reuniram para resolver a disputa entre Atena e Poseidon. Zeus presidia a reunião e deixou que os demais deuses se entendessem. Todos os deuses masculinos votaram em Poseidon e todas as deusas votaram em Atena. Por estar presidindo o conselho, Zeus se absteve e assim Atena saiu vencedora da disputa por apenas um voto de diferença. A antiga cidade de Cicrópia passou a ser conhecida como Atenas. Em honra à deusa, foi construído no alto da Acrópole um belo templo em sua homenagem. Porém, a ira de Poseidon tornou difícil a vida dos Atenienses. Eles passaram a não ser mais bem-vindos nos mares. A população preocupada se dirigiu ao oráculo de Delfos. A Pitonis informou que a ira de Poseidon só seria placada caso as mulheres de Atenas fossem punidas. Para se reconciliar com Deus, todas as mulheres de Atenas agora não tinham mais o direito de votar. Para selar a paz entre Atenas e Poseidon, foi construído um belo templo em homenagem ao Deus, no Cabo Sunion. O Deus se mostrou magnânimo e perdoou o povo de Atenas, permitindo que a cidade mantivesse o presente dado pelo Deus. E assim surgiu na Grécia, a cidade que se destacaria sobre todas as demais. Seu povo um dia controlaria o mar Egeu e sua filosofia se espalharia pelo mundo. Mas foram necessários milhares de anos até que as mulheres de Atenas recuperassem o seu direito de votar. Era, a rainha dos deuses olímpicos, finalmente estava grávida de Zeus. Animada, a deusa imaginava o quão belo seria seu filho. E suas expectativas eram enormes, já que ele seria filho do rei e da rainha dos céus. Contudo, a criança que nasceu não era nada daquilo que ela imaginava. E ao ver seu filho pela primeira vez, ela ficou horrorizada. Ele era um bebê peludo, de feições rústicas e com a pele suja de foligem. E ainda era mais feio enquanto chorava. A deusa enlouquecida disse que aquele não era seu filho e o jogou do alto do Monte Olimpo, em direção ao oceano. O pequeno Deus, por muito tempo caiu, até se chocar violentamente contra as águas do oceano. Mas ele sobreviveria. Contudo, ficou aleijado e passaria a mancar pelo resto da vida. Hephaestus foi resgatado pela Oceane de Tétis, que se afeiçoou rapidamente com a criança, diferentemente de sua mãe. Tétis o levaria para a ilha de Lemos, onde ele cresceu brincando entre os vulcões. Desde criança, Hephaestus desenvolveu uma inigualável perícia na arte da metalurgia. Usando o calor dos vulcões, ele criava as mais poderosas armas e as mais belas joias. Quando Deus chegou à idade adulta, ele resolveu retornar ao Olimpo. Ele havia produzido um belíssimo trono para sua verdadeira mãe, a deusa Hera. Ao ver seu estranho filho retornando, Hera sentiu um calafrio na espinha. Mas ao perceber o trono que ele trazia consigo, rapidamente esqueceu esse mal-estar. Ela ficou muito satisfeita com o presente e estava ávida para experimentá-lo. O trono era realmente divino, tão belo quanto confortável. Porém, ao tentar se levantar, a deusa se viu presa ao trono. E não havia nada, nem ninguém que parecia capaz de soltá-la de lá. A não ser Hephaestus, que conhecia o segredo para libertá-la. Porém, para liberá-la, ele exige que sua mãe e a corte do Olimpo parem de tratá-lo com desprezo e o aceitem de volta ao Olimpo. Envergonhada, a deusa aceita as exigências de Hephaestus, passando a tratá-lo com respeito que lhe era devido. Por fim, Hephaestus fez um último pedido, que chocou todos os presentes. Ele pediu a permissão para se casar com Afrodite, a mais bela das deusas. Zeus percebia que devido a sua grande beleza, Afrodite estava despertando paixões entre os seres do Olimpo. E seria inevitável que um conflito surgisse mais cedo ou mais tarde. Mesmo sem consultar Afrodite, Zeus a obriga a se casar com Hephaestus para evitar futuros conflitos. O jovem Hephaestus passaria a ser respeitado como uma grande divindade. E a companhia de sua bela esposa lhe conferia ainda mais status. O deus era um ferreiro magnífico. Entre suas maiores obras estavam as sandálias de Hermes, a armadura de Aquiles e o arco de Eros. Ele era realmente um artista divino. No início dos tempos, a terra era governada pelos titãs, poderosas divindades, filhos dos deuses primordiais. Entre eles estava Prometeu, uma divindade tão antiga quanto o próprio tempo, e que tinha como um de seus poderes a capacidade de antever o futuro. Prometeu previu a vitória dos deuses olímpicos sobre os titãs, durante a titanomaquia. A grande guerra entre deuses e titãs pelo governo do universo. E por este motivo, o astucioso titã não se opôs a Zeus durante o conflito. E assim, escapou de ser aprisionado no Tártaro junto com os demais titãs. Após o fim do conflito, Zeus ordenou que Prometeu e seu irmão Epimeteu fossem responsáveis por criar e povoar a terra com os mais diversos animais. A dupla de titãs tinha muita matéria-prima à sua disposição. E enquanto Epimeteu moldava todo tipo de criatura, Prometeu coordenava todo o processo de produção. A cada animal foi dado um talento, às aves foi dada a capacidade de voar, ao elefante foi concedida uma força descomunal. E assim foram sendo distribuídos os talentos. Eles haviam deixado o homem para o final, já que queriam fazer algo realmente especial. Contudo, após moldar o homem a partir do barro, Perceberam que todos os talentos já haviam sido gastos com os outros animais. Prometeu, em busca de auxílio, apresentou sua obra à Atena, a deusa da sabedoria, que se encantou pelo trabalho dos titãs e decidiu abençoar a obra com seu sopro divino. E assim, surgiu a humanidade. Contudo, Prometeu não ficou satisfeito com o resultado. Ele queria que o homem se destacasse sobre todos os animais. Mas o que via não passava de um macaco, apenas um pouco mais esperto. O homem vivia em cavernas, fugindo de todo tipo de predador, vivendo de frutas que caíam no chão e com o temor absoluto da escuridão. A deusa Atena aconselha Prometeu a presentear o homem com o fogo. Com o pôr do sol, o titã se dirigiu ao carro de hélio, o deus sol, que aguardava uma nova alvorada. Prometeu acendeu uma tocha que seria presenteada à humanidade. Em posse do fogo, o homem passa a se desenvolver rapidamente. Armas e ferramentas são criadas. E assim, o homem começa a dominar a natureza. E agora sim, Prometeu estava satisfeito. Ele era o benfeitor da humanidade. Vendo florescer dessa nova criatura, Zeus decreta que eles devem honrar aos deuses, lhes oferecendo sacrifícios. Mas Prometeu intercede em nome da humanidade, para evitar que sua criação seja explorada. Prometeu era muito esperto e tenta ludibriar o deus em prol do homem. Prometeu pediu para que um touro fosse sacrificado para os deuses. E o produto do sacrifício deveria ser separado em dois montes. Uma das pilhas era menor, mas lá estavam as melhores carnes, cobertas pelo couro do animal. A outra pilha era maior, mas continha ossos e miúdos sem serventia. Porém, estavam envoltos em gordura, o que dava um belo aspecto à oferenda. O ardiloso Prometeu sabia que a ambição de Zeus faria com que ele escolhesse o bolo maior. E assim, o homem poderia ficar com a melhor parte. E foi exatamente assim que aconteceu. Mas ao perceber que foi ludibriado, Zeus ficou furioso com os homens que o enganaram. E decidiu retirar o fogo das mãos da humanidade. Sem o fogo, o homem passou a regredir. Eles voltaram a ser atormentados pela escuridão e o frio. E não mais podiam cozinhar seus alimentos. Indignado, Prometeu decide roubar o fogo sagrado e devolvê-lo ao homem. Durante a noite, ele foi ao Monte Olimpo e retornou com uma chama roubada das forjas de Hefesto. Com o domínio do fogo reestabelecido, o desenvolvimento da humanidade volta a florescer. Contudo, o brilho das chamas durante a noite chama a atenção de Zeus. Furioso, o Deus Supremo decide que Prometeu não escapará impune por sua insolência. Ele ordenou que Hefesto aprisionasse o Titã em um rochedo no Cáucaso. Onde deveria sofrer um castigo eterno por desafiar os desígnios de Zeus. Mas o castigo de Prometeu não se resumiria a uma prisão perpétua. Seu suplício seria ainda mais terrível. Zeus determinou que uma terrível ave ficasse responsável por devorar o fígado do Titã, lhe causando dores imensuráveis. Prometeu era um Titã imortal. Por isso, após ser dilacerado pelo odioso pássaro, seu fígado se regenerava. Apenas para ser novamente devorado pelo animal no dia seguinte. O Titã permaneceu nesse castigo por muitos e longos anos de sofrimento. Foi quando Zeus desceu à terra e lhe ofereceu a liberdade. Caso Prometeu escondesse do homem o conhecimento sobre o domínio do fogo. Como benfeitor da humanidade, Prometeu rejeitou a oferta do Deus e decidiu se sacrificar por sua criação. Assim, a humanidade pôde prosperar graças ao martírio de Prometeu. No início dos tempos, os Titãs Prometeu e Epimeteu foram responsáveis pela criação da humanidade. E para promover o desenvolvimento de sua criação, Prometeu roubou o fogo sagrado dos deuses e o entregou à humanidade. O Titã sabia que não escaparia impune de tal crime e que mais cedo ou mais tarde acabaria sendo castigado pelos deuses. Também sabia que o destino de seu irmão e da humanidade corria um perigo. E por isso, aconselhou o seu irmão. Epimeteu, meu querido irmão, a minha desgraça não será suficiente para aplacar a fúria dos deuses. Por isso, aconteça o que acontecer, não aceite jamais nenhum presente vindo dos deuses. E assim, nossa criação estará a salvo. Epimeteu recebeu o conselho com gratidão e lhe garantiu que não aceitaria nenhum presente dos deuses. Assim como Prometeu havia previsto, Zeus tramava contra Epimeteu e a humanidade. O Deus Supremo ordenou que Hefesto, o Senhor das Forjas, criasse a primeira mulher. O Deus Artesão criou a mais graciosa de todas as criaturas. Ela foi apresentada aos deuses que concederam-lhe diferentes presentes. Afrodite lhe dotou de uma beleza incrível. Hermes concedeu-lhe o poder da palavra e as graças lhe enfeitaram com roupas e joias. Ela foi batizada com o nome de Pandora. Ela seria a primeira mulher. E Pandora era realmente uma criatura magnífica. Zeus ordena que Hermes entregue Pandora a Epimeteu como presente. Mas antes, ele entrega a ela uma belíssima caixa. E lhe diz, leve consigo um presente meu para os homens. Contudo, não abra caixa, em hipótese alguma. E assim, Pandora foi apresentada a Epimeteu, que ficou tão encantado com a beleza estonteante da jovem que acabou esquecendo-se do conselho de seu irmão de jamais aceitar nenhum presente dos deuses. Epimeteu acomodou Pandora em um dos cômodos de seu palácio. E lá, ela ficava admirando a bela caixa que trouxe como presente dos deuses. Pandora imaginava que tipo de presente devia haver lá dentro, já que a própria caixa já era tão deslumbrante. Ela não consegue resistir à curiosidade e decide espiar o que há dentro da caixa. Ela tenta abrir a caixa cuidadosamente. Mas a ingênua jovem não tinha a menor ideia do que estava por vir. Uma grande pressão empurra Pandora para longe da caixa. E dela começa a sair uma névoa negra. Esta névoa continha todos os males que prometeu não havia entregue aos homens. Até aquele momento, o homem era puro e vivia na Idade de Ouro. Não existiam necessidades e nem conflitos. Era um mundo de pura felicidade. Porém, da caixa passaram a sair todos os tipos de mazelas que iriam flagelar a humanidade. A inveja, a crueldade, a ganância, as doenças e a fome agora faziam parte do mundo dos homens. Assustada, Pandora tentou fechar a caixa, mas não obteve sucesso. A garota percebeu que todos os males já haviam saído. Mas lá no fundo da caixa estava a esperança. A esperança dá força ao homem para não desistir da vida frente aos males e a diversidades que lhe aflingem. E por meio dela, Zeus pôde prolongar o castigo imposto aos homens indefinidamente. Hermes nasceu da união de Zeus e Maia. Sua mãe era uma das Pleiades, filhas do Titã Atlas. Quando Deus ainda era apenas um bebê, sua mãe o escondia dentro de uma gruta enquanto dormia aos cuidados de Hipnos. Para que ele assim não sofresse a fúria da deusa Hera, esposa de Zeus. Contudo, ao perceber que seu guardião havia dormido, o pequeno Deus escapou da caverna e partiu para explorar o mundo. Enquanto vagava pela região da Tessália, Hermes se deparou com Apolo cuidando de seu rebanho. O jovem Deus decidiu que iria tomar para si esses esplêndidos animais. E assim, ele espera Apolo ir embora para dar início ao seu furto. Hermes abriu a porteira e levou consigo cinquenta cabeças de gado. Mas ele sabia que se não tivesse uma boa estratégia, seria facilmente encontrado por Apolo. O esperto Hermes amarrou galhos de árvores nos rabos dos animais e assim, as folhas varriam suas pegadas. Em outros momentos, ele conduziu o rebanho de forma a que os bois andassem de ré. E assim, os rastros dariam a impressão que o rebanho se dirigia em outra direção. O pequeno Hermes era realmente um Deus muito esperto e ardiloso. Contudo, no meio do caminho, Hermes é flagrado por um homem que lhe pergunta O que você está fazendo com tantas cabeças de gado, garoto? Hermes sabia que não existia uma boa resposta para isso e decide subornar o homem. Lhe darei uma cabeça de gado para que você não conte a ninguém que me viu. Muito bem, garoto. Pode confiar em mim. O Deus partiu, mas continuava muito desconfiado daquele homem e então decidiu retornar, disfarçado como um homem adulto. Olá, meu senhor. Você viu um garoto passar aqui com o rebanho? Se puder me ajudar, eu lhe darei uma grande recompensa. Sim, claro que vi. Ele foi naquela direção. Hermes pediu para que o homem lhe aguardasse, pois ele iria buscar sua recompensa. O Deus foi até uma montanha próxima e ergueu um enorme pedregulho. Aí está a grande recompensa que você merece, seu dedo duro. Após chegar ao Peloponeso, Hermes sacrificou parte do rebanho em honra aos deuses. Após a oferenda, o Deus encontrou um casco de tartaruga e fazendo uso dos tendões e dos chifres dos bois sacrificados, ele inventa um instrumento musical que ficaria conhecido como Lyra. Depois dessa extenuante aventura, Hermes voltou para casa e deitou em seu berço. Quando, enfim, Apolo percebeu que havia sido roubado, partiu à procura de seu rebanho. Os truques de Hermes obscureceram a identidade do bandido. Apolo se viu forçado a usar de todos os seus poderes para tornar tudo aquilo que é obscuro em algo tão claro quanto a luz do sol. E assim, ele chegou ao esconderijo de Hermes e lá, o bebê fingia dormir serenamente. Apolo exigiu que Maia acordasse o bebê para que ele lhe dissesse onde estava seu rebanho. Mas ela disse, Não percebe que a criança dorme tranquila? Como poderia ter feito tudo isso que diz? Quer me dizer que um dos mais poderosos deuses do Olimpo foi enganado por um bebê? É isso mesmo que você está dizendo? Eu não sei como ele fez isso. Eu só sei que ele fez. Enquanto os dois discutiam, Hermes começou a dedilhar sua lira. e o som do instrumento tocou o coração de Apolo que se encantou pelo objeto. Então, vamos fazer um acordo. Me dê esse instrumento como presente e tudo será esquecido. O pequeno Hermes prontamente concordou e a partir deste dia, os deuses irmãos criaram um vínculo de amizade. Apolo presenteou Hermes com um poderoso caduceu e abençoou seu irmão, lhe dando dons que o tornariam uma divindade digna de estar entre os grandes do Olimpo. Na morada dos deuses, ele seria recebido por Zeus e presenteado com sandálias aladas. Hermes seria honrado com o cargo de mensageiro dos deuses. A história do roubo do rebanho de Apolo correu o mundo. Hermes passou a ser cultuado por todo tipo de vigarista e assim ele também seria conhecido como o Deus dos ladrões. Zeus, o Deus supremo do universo, estava novamente tendo mais um de seus casos extra-conjugais. Desta vez, o alvo de sua luxúria era Semele, a filha do rei de Tebas. O Deus descia até a terra, escondido de sua esposa, para se deitar com Semele. Diferentemente de outros de seus casos, Zeus aparecia perante sua amante como um mortal, mas não negava sua verdadeira identidade. Semele não tinha motivos para desconfiar do Deus, já que somente um Deus poderia propiciar tantas noites de sublime prazer. Certo dia ao acordar, Semele ainda sentiu o calor deixado pelo Deus nos lençóis de sua cama. Ele deveria ter saído há pouco, pensava a princesa. Com um sorriso radiante de quem realmente teve uma excelente noite, Semele se levanta de sua cama e chama sua criada Beroe. A velha criada se aproxima e ajuda sua ama a se vestir, enquanto ela se gabava de suas aventuras românticas. Mas Semele mal suspeitava que na verdade a velha se tratava da deusa era disfarçada de sua criada. A deusa segurava sua fúria pois estava cansada de ser humilhada por Zeus e arquiteto um plano para castigar a princesa pois punir Zeus era algo que estava fora de seu alcance. A falsa criada tentou plantar uma dúvida sobre a verdadeira identidade do amante de Semele. Ela disse que entende que a princesa tem pouca experiência com amantes e que por isso certamente está deslumbrada com o talento de seu namorado e que não deveria se impressionar tanto já que este talento pode ser encontrado em qualquer amante um pouco mais esforçado. A princesa passou a ter algumas dúvidas mas ainda acreditava em seu amado mas mesmo assim ela pediu que sua criada ajudasse a tirar a dúvida que havia plantado. A criada lhe disse que existia um jeito simples de resolver tal situação. A princesa deveria pedir para que ele jurasse que iria se mostrar como ele realmente é e Semele achou que realmente se tratava de uma excelente ideia e quando seu amado retornou Semele lhe disse que tinha um pedido a lhe fazer. Zeus lhe garantiu que não havia nada fora de seu alcance que ele não poderia lhe conceder e por isso ela poderia pedir o que quisesse. satisfeita com a promessa de seu amado Semele lhe pediu para que Zeus se mostrasse em sua verdadeira forma em todo seu esplendor. Zeus ficou arrasado ao ouvir o pedido da amada mas como havia jurado conceder a ela qualquer coisa que pedisse ele não poderia voltar atrás. O grande Deus se revelou em toda sua glória perante a jovem princesa que ficou maravilhada de início com o forte brilho do amado mas o brilho e o calor emanado pelo Deus se tornava cada vez mais forte e começava a queimar a pobre mortal. Já em chamas e sentindo que sua morte se aproximava a pobre garota pensava em como foi tola por deixar a maldita Beroé plantar a semente da desconfiança em seu coração da infortunada princesa só restaria apenas uma pilha de cinzas porém Zeus percebeu que no meio das cinzas havia vida era um bebê ainda não completamente formado Zeus abriu uma fenda em sua perna na altura da coxa e colocou o pequeno feto ainda vivo lá dentro o Deus já havia dado a luz a Atena que saiu através de sua cabeça e porque não poderia dar a luz a outro filho algum tempo depois nasceu a criança que seria considerado o único Deus Olímpico filho de uma mortal para evitar a ira da deusa Hera Zeus pediu para que Hermes entregasse a criança para que fosse criada em sigilo por sua tia Inu e seu tio Atamante rei da Beócia esta criança cresceria e se tornaria um dos deuses mais conhecidos da mitologia grega seu nome era Dionísio Deus do vinho e do êxtase no Monte Olimpo uma jovem divindade desfilava ela era a deusa da primavera e sua beleza juvenil encantava as divindades masculinas seu nome era Cora mas ficaria mais conhecida como Perséfone Demeter a deusa da agricultura era sua mãe e ela era super protetora e protegia a jovem das investidas dos deuses olímpicos ela desejava que sua filha mantivesse sua pureza e virgindade assim como as deusas Atena Artemis e Héstia que eram deusas conhecidas por sua pureza e castidade e por este motivo a deusa da agricultura mantinha Afrodite e seu filho Eros bem longe de sua filha as divindades do amor não desejavam ver outra deusa no Olimpo imune às suas influências e passaram a tramar contra a jovem deusa longe do Olimpo nas profundezas da terra existia outro deus que vivia livre das influências dos deuses do amor seu nome era Hades o senhor do submundo suas infindáveis tarefas de gestão de seu reino não permitiam que Hades pensasse em outra coisa a não ser em seu trabalho mas um grande tremor de terra perturbou o reino de Hades o deus decidiu subir até a superfície para ver o que estava acontecendo o vulcão Etna estava em plena erupção sinal de que Tifão o monstro aprisionado por Zeus estava especialmente descontente foi quando deus ouviu uma voz doce vinda da floresta mais próxima no bosque Perséfone se divertia com a ninfa sem perceber que estavam sendo espiadas Afrodite e Eros perceberam o interesse de Hades por Perséfone e não perderiam essa oportunidade o deus da paixão e do amor fulminou o coração do deus com uma de suas flechas douradas que incutia o desejo e a paixão no coração dos homens e deuses tomado pela paixão Hades se aproximou da deusa primaveril Hades tentou flertar com a jovem mas ela resistiu aos seus encantos impetuosamente Hades agarrou sua amada e fez a terra se abrir para que assim pudesse retornar aos seus domínios com a deus em seus braços o deus dos mortos desceu por um túnel até o seu reino Perséfone estava muito inquieta e por isso foi trancada em um dos cômodos do palácio de Hades até que se acalmasse Hades declarou seu amor a Perséfone que apesar de se sentir atraída pelo deus ainda tentava afastá-lo enquanto isso sua mãe a deusa Deméter começou a ficar aflita pois não sabia do paradeiro de sua filha e passou a vagar pelo mundo em busca de Perséfone depois de muito procurar ela se encontrou com uma das ninfas que costumava acompanhar sua filha e ela lhe contou como Hades sequestrou Perséfone e a levou para o submundo por meio da terra que se abriu Deméter ficou furiosa ao saber do ocorrido e não perdoaria Gaia a deusa da terra que se abriu se tornando cúmplice do sequestro de sua filha como deusa da agricultura Deméter era responsável pela fertilidade do solo e para punir Gaia ela tornaria a terra infértil a deusa chorava com saudade de sua filha e devido a grande tristeza que sentia ela passou a negligenciar suas tarefas Zeus passou a ficar preocupado com a situação do planeta pois se Deméter não voltasse a exercer suas tarefas o caos tomaria conta do mundo o grande Deus tentou convencer Deméter a voltar a realizar suas tarefas mas ela disse que enquanto não tivesse sua filha de volta o mundo permaneceria infértil Zeus garantiu que Perséfone seria liberada do submundo desde que ela não tenha se alimentado de nenhum fruto daquele lugar a pedido de Zeus Hermes guiaria Deméter até o submundo já que Hermes era responsável por guiar as almas até o submundo e por isso era conhecedor dos intrincados caminhos que levavam até o reino de Hades a deusa encontrou sua filha no exato momento em que ela comia sementes de romã oferecidas pelo senhor do submundo após comer o fruto Perséfone passou por uma metamorfose e se tornou a rainha do submundo Deméter repreendeu sua filha por ter aceitado comer o alimento oferecido por um ser tão maligno mas Perséfone disse que seu marido não era tão mal assim ele a tratava com respeito e a amava genuinamente e além de tudo ali ela seria uma verdadeira rainha o coração de Deméter foi tomado por uma intensa dor e ela começou a chorar comovido pela tristeza de sua sogra Hades propus um acordo Perséfone passaria parte do ano no submundo e a outra parte do ano com sua mãe na superfície selado o acordo Perséfone pôde voltar à superfície com sua mãe do solo que estava infértil passou a brotar flores em grande quantidade as colheitas voltaram a ser fartas mas quando o período de encontro entre Perséfone e Deméter se esgotava a jovem deusa tinha que voltar para o submundo para rever seu marido e neste momento Deméter ficava desolada ao ver a filha partir e deprimida voltava a negligenciar suas tarefas mas quando mãe e filha se reencontravam todo mundo voltava a florescer e assim se originaram as estações Adonis era um jovem caçador de beleza inigualável enquanto vagava pelos bosques em busca de suas presas o rapaz era admirado pelas ninfas das florestas por ser tão belo que mais parecia um deus certo dia a beleza de Adonis chegou a chamar atenção até mesmo de Afrodite a deusa da beleza e do amor que brincava na floresta com seu filho Eros que estava afiando suas flechas a deusa ficou encantada com o jovem e começou a elogiá-lo para seu filho Eros ficou emburrado devido ao ciúme e deu as costas para sua mãe e continuou afiar as suas flechas Afrodite disse que Eros não deveria ter ciúmes pois para ela ele sempre seria o mais belo ela então o abraça para consolá-lo mas acidentalmente acabou ferindo-se na flecha que Eros segurava e assim Afrodite acabou por se apaixonar por Adonis a deus espiava o belíssimo jovem e não conseguiu resistir a seus encantos e cedeu a paixão Afrodite perguntou ao jovem quem ele era pois era tão belo que mais parecia um deus Adonis rapidamente entendeu que aquela belíssima mulher só poderia se tratar de Afrodite a deusa do amor ele disse que não era um deus e sim um simples mortal Afrodite ficou intrigada pois não sabia que homens poderiam ser quase tão perfeitos quanto um deus Afrodite então se aproximou com um olhar sedutor que nem um deus muito menos um mortal poderia resistir o casal então se beijou e deste dia em diante passaram a se encontrar regularmente e estes eram dias de intenso amor em um dia de primavera Persephone a rainha do submundo vagava pelos bosques e se deparou com um casal de amantes ela ficou encantada com o que viu mas o que ela não sabia é que Eros o deus do amor estava pronto para pregar mais uma de suas peças ele afuminou com uma de suas flechas e a rainha agora também estava apaixonada pelo belo rapaz e disse que Afrodite deveria aproveitar enquanto pudesse pois um dia aquele belo jovem ainda seria seu Afrodite era muito zelosa com Adonis e temia que o jovem ousado caçador se ferisse em suas caçadas mas ele dizia para ela não se preocupar pois ele era muito experiente e prometeu não se arriscar à toa mas além de Afrodite e Persephone havia mais um deus que estava de olho no rapaz seu nome era Ares o deus da guerra que era amante de Afrodite e por isso nutria um grande ódio por seu rival sabendo que o amor que o jovem tinha pela caça rivalizava em pé de igualdade com o amor que ele sentia por Afrodite Ares a partir daí tramou sua vingança enquanto Adonis perambulava pelos bosques em busca de mais uma presa ele se deparou com um poderoso javali Ares estigou a sede de sangue do jovem e ele acabou esquecendo da promessa que havia feito à deusa de não se arriscar desnecessariamente Adonis decide lutar contra a fera e conseguiu feri-la mas Ares havia enchido o coração da besta com uma fúria incontrolável o javali em vez de fugir para preservar sua vida investiu furiosamente contra Adonis enfiando suas poderosas presas no abdômen do caçador Adonis estava mortalmente ferido e ao saber do ocorrido Afrodite correu para socorrê-lo mas não havia mais nada que ela pudesse fazer ele morreu em seus braços ela o sepultou e sobre seu túmulo brotaram belas flores vermelhas que receberam o nome de Adonis enquanto uma deusa chorava outra no submundo estava radiante à espera da chegada do homem mais lindo que já existiu a deusa do amor impotente vê a chegada de Hermes que estava ali para conduzir a alma de Adonis para o reino de Ades no submundo a rainha Perséfone aguardava ansiosa a chegada do homem mais lindo do mundo por quem ela nutria uma grande paixão gerada pela flecha de Eros já Ades nada suspeitava dos planos de sua esposa Adonis é recebido no submundo por espectros que o tratam com toda pompa e circunstância o jovem ficou surpreso com tal recepção pois nem desconfiava do amor que a rainha do submundo tinha por ele os espectros leais a Perséfone acomodaram o rapaz em um aposento especial no palácio real enquanto o senhor do submundo estava dormindo sua rainha invadiu o aposento do convidado a bela deusa encurralou o jovem rapaz mas este tentava se esquivar da deusa pois temia a vingança de Ades mas a deusa disse a ele para não se preocupar pois se ele não contasse ao deus ela também não contaria sem saída ele cedeu a luxúria da deusa estes encontros furtivos se repetiam dia após dia enquanto isso na superfície Afrodite sentia muita saudade de seu amante e agindo de forma impulsiva decidiu descer ao reino de Ades e resgatar seu amor lá ela encontra Adonis servindo aos deuses do submundo e disse que estava ali para levar seu amado Adonis de volta para a superfície mas Ades ficou trajado ao ver a deus invadir o seu reino e ainda fazer exigências Ades disse que não se importava com a vontade de Afrodite e que apreciava os serviços prestados por Adonis e por isso ele permaneceria no submundo para sempre mas Afrodite ameaçou extinguir todo o amor da face da terra e apenas o rancor e o ressentimento existiriam entre os casais Ades expulsou Afrodite de seus domínios e esta partiu em prantos mas suas ameaças não eram vazias o amor entre os casais começou a vinguar por todo o mundo e o relacionamento entre Zeus e a deusa Hera que normalmente já era complicado estava ficando insustentável Zeus decide que algo tem que ser feito e convoca Ades Perséfone e Afrodite para uma reunião e diz que aquela situação não pode permanecer ele sugere a Ades que a posse de Adonis seja partilhada similar ao acordo que fez com a deusa Deméter um terço do ano ele ficaria no submundo outro terço ele passaria na superfície com Afrodite e o jovem teria um terço para usufruir da forma que quisesse Ades não gostou da intromissão de Zeus em assuntos que só diziam respeito ao seu reino e disse que sabia que Adonis era o servo preferido de Perséfone e por isso ele não aceitaria tal proposta mas para a surpresa de Ades Perséfone disse que se fosse para o bem de todos permitiria que Adonis retornasse à superfície e posteriormente retornasse ao reino de seu marido apenas quando o inverno já estivesse se aproximando Ades perplexo não entendeu o porquê Perséfone liberou Adonis sem lutar é chegada a primavera e Adonis é liberado para se encontrar com sua amante Afrodite mas com a chegada do verão a deusa tem que abandoná-lo mas o que Ades não sabia é que durante o verão também é a época em que Perséfone deixa o submundo para encontrar com sua mãe a deusa Deméter e durante o verão Adonis e Perséfone se amavam sem se preocuparem em serem flagrados pelo senhor do submundo mas a disputa entre Perséfone e Afrodite permanecia elas sempre tentavam esticar ao máximo sua permanência com Adonis e por isso em alguns anos o inverno parece mais longo ou o calor do verão teima em permanecer A história de amor de Ades e Perséfone é uma das mais famosas da mitologia grega certamente você já ouviu a história de que o deus do submundo sequestrou sua amada e deu início às estações do ano mas antes de conhecer Perséfone Ades tinha uma amante seu nome era Minta uma ninfa que vivia junto ao rio Cosseto mas depois que Ades se apaixonou perdidamente por Perséfone Minta foi deixada de lado mas alguns dizem que quando Perséfone partia para a superfície para passar a primavera com a sua mãe a ninfa Minta se encarregava de não deixar o soberano do submundo solitário mas quando Perséfone retornava Ades corria diretamente para seus braços deixando a ninfa esverdeada abandonada Minta então passou a se gabar de ser a entidade mais bela do submundo e que por isso nem Ades conseguia resistir a seus encantos tais afirmações deixaram Perséfone furiosa e a rainha do submundo não deixaria que tamanha afronta sua honra escapar se impune Perséfone transformou a ninfa em uma planta que seria conhecida como menta a menta ou hortelã era uma planta usada nos funerais da Grécia Antiga um dos motivos de seu uso era devido a seu aroma disfarçar o odor do falecido e por isso a ninfa em forma de planta estaria sempre ligada aos domínios de seu amado em algum lugar da Grécia uma criatura amaldiçoada se escondia entre todos os monstros que habitavam os pesadelos dos povos helênicos este era certamente um dos mais temidos muitos foram os bravos heróis que ousaram caçar tal criatura mas nenhum deles jamais retornou dizem que tal ser era tão hediondo que ninguém era capaz de encarar a criatura seu nome era Medusa mas Medusa nem sempre foi assim um dia ela já foi uma das mais belas mulheres que já andou sobre a terra Medusa nasceu da união de duas divindades marinhas primordiais forces e seto e ela veio ao mundo como uma criança normal Medusa tinha duas irmãs Esteno e Eureale elas eram górgonas criaturas que eram misto de mulher e serpente desde pequena Medusa era devota da deusa Atena e em suas brincadeiras com suas irmãs ela sempre fingia ser a deusa Atena enquanto suas irmãs adoravam ser as vilãs junto com as meninas também brincava um garoto chamado Ificles que era o melhor amigo de Medusa os dois eram inseparáveis Medusa foi crescendo e a cada dia se tornava ainda mais bela os incontáveis encantos de Medusa tornaram o jovem Ificles um alvo fácil para Eros o deus do amor perdidamente apaixonado Ificles declarou seu amor a Medusa a jovem gostava muito do rapaz mas ela tinha um sonho de se tornar sacerdotisa de Atena e por isso ela não poderia ceder as tentações do amor quando finalmente atingiu a idade adequada a jovem iniciou sua preparação para se tornar uma sacerdotisa de Atena das aprendizes do templo da deusa era exigida uma conduta exemplar e uma disciplina rígida elas deveriam se espelhar em Atena e por isso as jovens deveriam permanecer virgens assim como sua deusa que jamais se rendeu as influências de Eros e Afrodite Medusa se tornou uma sacerdotisa perfeita talvez perfeita até demais os rituais realizados por Medusa atraiam cada vez mais adeptos que ficavam encantados com a forma que aquela belíssima jovem realizava cada uma de suas atividades Medusa possuía um bonito cabelo esvoaçante e seu movimento deixava praticamente hipnotizados todos aqueles que a contemplavam um homem incauto ousou dizer que o cabelo de Medusa era mais belo do que o da própria deusa Atena a deusa do alto do monte olimpo observava toda aquela comoção que acontecia em um de seus templos e percebia que muitos daqueles que estavam em seu templo não estavam ali para glorificar a deusa mas sim para ver aquela encantadora sacerdotisa Atena resistiu à tentação de tomar qualquer atitude contra aqueles que desviavam a adoração que era dirigida à deusa para Medusa pois Atena sabia que apesar daquela situação ser incorreta a jovem sacerdotisa não tinha culpa alguma pois ela estava ali realizando seu trabalho da melhor forma que podia enquanto isso no Olimpo Poseidon o deus dos mares observava a inquietação da deusa Poseidon e Atena nutriam uma grande rivalidade desde que disputaram o direito de ser o deus padroeiro da cidade que era a capital da região da Ática a deusa saiu vencedora dessa disputa e em homenagem a sua nova deusa protetora a cidade mudou seu nome e passou a ser chamada de Atenas Poseidon não aceitou bem a derrota e por isso esperava o momento adequado para se vingar da deusa o deus percebeu que Atena tinha sua atenção voltada para sua mais formosa e graciosa sacerdotisa e decidiu que esta bela jovem seria o instrumento de sua vingança Poseidon planejava manchar a reputação de Atena por meio de sua mais exemplar seguidora enquanto isso Medusa continuava sua vida com normalidade sem saber que era observada pelos deuses do Olimpo Medusa caminhava beira mar e a espreita escondido entre as ondas o deus dos mares observava a jovem desfilar a jovem escuta seu nome e o chamado vinha da direção do oceano o deus Poseidon emerge do mar em toda sua glória surpreendendo a pobre sacerdotisa o deus usa de seu charme para seduzir da bela sacerdotisa de Atena mas Medusa mesmo deslumbrada com o esplendor do deus não se esqueceu de seus votos e rechaçou a investida de Poseidon o deus não aceitou ser rejeitado e agarrou o braço de Medusa ela reagiu de forma inesperada e atingiu o deus no rosto com muita violência conseguindo assim se desvencilhar do deus medusa correu em direção ao templo de Atena o único lugar que ela se sentia segura mas Poseidon estava tomado pela luxúria e perseguiu a jovem Poseidon estava prestes a alcançar Medusa quando o corajoso Ificles se pôs entre o deus e Medusa apesar de sua valentia Ificles não era um obstáculo para o deus que com um golpe arremessou o jovem para longe Medusa entrou no templo de sua deusa e se ajoelhou perante sua estátua ela pedia por proteção enquanto ouvia os passos pesados do deus dos mares se aproximando o deus se aproximou da jovem encurralada que chorando gritava por socorro Poseidon agarrou a jovem e a possuiu a força dentro do templo da deusa o deus deixou o templo satisfeito sua vingança havia saído melhor que o planejado além de ter corrompido a melhor sacerdotisa de Atena degradou também seu querido templo que devido a sua pureza a deusa tanto prezava Medusa se sentia envergonhada e imunda foi quando a própria deusa Atena assumiu a forma de sua estátua e furiosa repreendeu a sacerdotisa tomada pela cólera a deusa disse que se não fossem por suas atitudes exuberantes que desviavam os homens do caminho da virtude e da pureza e de sua vaidade que a deixava irresistível nada daquilo teria acontecido e assim seu templo permaneceria imaculado e a honra da deusa não teria sido aviltada Atena decidiu punir a sacerdotisa que havia se tornado impura e a considerou culpada pela desonra do templo que deveria cuidar a noite caiu e Ificles recuperou a consciência após o terrível golpe e passou a procurar por Medusa ele ouviu o som do choro de Medusa vindo do templo de Atena ao chegar lá ele se deparou com Medusa sentada no chão e chorando em meio a escuridão Medusa pediu para que ele não se aproximasse pois não queria ser vista daquele jeito mas preocupado seu amigo se aproximou mesmo assim oferecendo palavras de conforto mas ao tocar o ombro da jovem uma serpente avançou sobre sua mão assustada Medusa se virou e os dois jovens cruzaram os olhares o jovem Ificles foi imediatamente transformado em uma estátua de pedra desesperada Medusa chorava abraçada na estátua daquele que era seu melhor amigo para não machucar mais ninguém Medusa fugiu mas em sua fuga ela foi avistada por alguns cidadãos da cidade aqueles que a olharam nos olhos foram petrificados os que sobreviveram contaram aos demais a respeito daquela horrorosa criatura com cabelos de serpente uma milícia foi formada para caçar a criatura estes homens foram encontrados dias depois todos petrificados e com um semblante de terror Medusa não tinha intenção de machucar ninguém apenas se defendia das injustas agressões ela decidiu se esconder e por isso partiu para uma região que há séculos havia sido abandonada por seus moradores lá ela encontrou um antigo templo arruinado e o transformou em seu esconderijo muitos foram os guerreiros que caçaram a Górgona em busca de glória mas nenhum deles jamais retornou isolada Medusa foi perdendo cada dia mais o pouco da humanidade que ainda lhe restava e sua fama de monstro terrível se tornou lendária Medusa sobrevivia a base da caça de pequenos animais e roedores e foi uma de suas pequenas presas que a levou a um reencontro inesperado Medusa se deparou com um antigo busto de tempos imemoriais aquela peça era uma representação da deusa Atena e Medusa se deu conta de que aquele templo em ruínas um dia havia sido uma das primeiras construções a dar abrigo a deusa essa descoberta trouxe à tona seus antigos hábitos e Medusa passou a cuidar do templo e a exaltar a glória da deusa filha de Leta do Deus Supremo do Olimpo mesmo tendo uma existência miserável a jovem ainda mostrava sua nobreza em sua morada celestial a deusa não deixou de notar os atos honrosos de sua ex-sacerdotisa e percebeu que não era por vaidade que ela continuava fazendo tudo aquilo pois ninguém poderia testemunhar tais atos e sentiu pesar por ter imposto tão pesado irreversível castigo à jovem enquanto realizava mais um de seus rituais Medusa escuta os passos de mais um invasor Medusa passa a ser governada por seu lado bestial e se prepara para enfrentar mais um oponente o ousado guerreiro caminhava cautelosamente no lar da criatura enquanto ela preparava a emboscada sorrateiramente Medusa se esgueira até se aproximar do jovem e quando estava prestes a atacar ela excita ao perceber que o guerreiro carregava o escudo de Atena a égide sagrada que um dia pertenceu ao próprio Zeus o escudo de Atena era tão polido que refletia como um espelho e por meio do reflexo o guerreiro percebeu que o monstro estava em suas costas com um golpe preciso o jovem guerreiro separou a cabeça de Medusa de seu corpo Medusa estava morta e seu sangue escorria pelo chão o guerreiro até então desconhecido entraria para a história com o nome de Perseu após concluir suas aventuras Perseu devolveu Atena sua égide e também entregou a cabeça de Medusa o que pouco sabiam era que Medusa carregava a semente divina de Poseidon dentro de si e de seu sangue derramado nasceu Crisaor o guerreiro da espada dourada e também surgiu uma belíssima criatura era era cavalo alado o majestoso Pegaso era mais pura entre todas as criaturas e personificava fielmente toda a pureza original de sua mãe que lhe foi roubada muitos acreditam que o auxílio aperceu por parte de Atena quando esta lhe cedeu seu precioso escudo havia sido mais um ato de retaliação a Medusa mas na verdade ela desejava apenas libertar a jovem daquela existência ingloria que lhe foi injustamente imposta Atena a deusa da guerra defensiva glorificou Medusa fixando a cabeça da górgona em seu escudo e assim a imagem da sacerdotisa leal foi eternizada ao lado da deusa que ela tanto amava deusa 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 e deusa